Acho que é importante sinalizar dois aspectos. Quando o Brasil se candidatou para ser sede da Copa, como também logo depois para as Olimpíadas e ganhou os dois grandes eventos, houve uma iniciativa comandada, coordenada pelo Ministério de Esportes, de estabelecer uma agenda de sustentabilidade, uma parte ambiental, uma agenda de sustentabilidade associada, primeiro, no caráter nacional à questão da Copa e, no segundo momento, nas próprias Olimpíadas, uma interlocução mais dedicada aqui com o Comitê Olímpico e com a estrutura que foi montada na cidade do Rio de Janeiro para a questão das Olimpíadas. Então, nós temos um diálogo com uma estrutura de governança, no caso da Copa, muito inovadora, porque se tem dentro do comitê o coordenador da Copa, o Ministério do Meio Ambiente e depois, em câmaras temáticas específicas que foram criadas, tem um comitê coordenador, um comitê executivo e as câmaras temáticas. As câmaras temáticas têm uma dedicada ao meio ambiente e sustentabilidade. E aí, cinco grandes temas foram colocados na mesa olhando a questão da Copa. Primeiro, uma grande preocupação com o processo de resíduos sólidos, já dialogando com a própria lei de resíduos sólidos do Brasil e quais eram as oportunidades que ali estavam. E foi identificado como um tema central a questão da coleta seletiva e da reciclagem. Já no exercício, com a própria logística reversa, uma grande participação do setor privado nisso. Quer dizer, quem estava detendo direitos, etc., deveria trabalhar com essa agenda de uma maneira inovadora. O segundo tema que veio foi a questão de clima. de você fazer a redução das emissões, daquilo de mitigação, daquilo que você pudesse mitigar o máximo possível. E antes de você mitigar, até você ter estratégias em que você pudesse, de fato, estar trabalhando com uma Copa que não contribuísse mais para a questão do clima, fosse ao contrário. Tem um aprendizado importante aí, feito, inclusive, com a experiência dos ingleses, por conta das Olimpíadas, em relação à grande contribuição, que é uma contribuição associada às empresas de transporte aéreo. Talvez eu seja o campo mais importante, ou seja, não é no Brasil, é o fato de chegar ao Brasil e sair do Brasil. E nós estamos trabalhando duramente com as empresas aéreas brasileiras e internacionais para buscar esse acordo, o que a gente chama de acordo de baseline, de como é que você poderá mitigar essas contribuições. Uma vez que os outros setores, como a questão de construção sustentável, a questão de eficiência energética, a questão de destinação de lixo, isso estava sendo equacionado nas agendas, não só da própria construção, mas na agenda, particularmente, de resíduos sólidos. Depois vem um terceiro aspecto da agenda, que tem a ver com os parques da Copa. Foi uma proposta feita em debate com o Ministério do Esporte e essa proposta, na realidade, tem uma motivação à Copa do Mundo, mas não é a destinação final à Copa do Mundo. Hoje, inclusive, na imprensa foi vinculada uma matéria cujos números são irreais, eu não sei de onde se tirou um valor de 600 e tantos milhões, esse número, se alguém disse lá atrás, é um número sem nenhuma base orçamentária. E o que, na realidade, o que é o projeto Parques na Copa? É um esforço do Instituto Chico Mendes de abrir os parques nacionais brasileiros em cidades-sede ou dialogar com parques estaduais, unidades estaduais, que pudessem estar melhor estruturadas para recepcionar as pessoas que viessem ao Brasil e que viessem visitar os parques brasileiros. Como vocês sabem, nós temos parques importantes, como o Parque da Tijuca, o Parque Foz do Iguaçu, o Parque Fernando Noronha, que são destinos turísticos já conhecidos no Brasil e que nós estamos incrementando a estrutura, a infraestrutura para recepção de turismo, de turistas. E existem outros parques importantes, como o Parque Parados da Serra, que é um parque lindíssimo no Rio Grande do Sul, em Caxias, e que é uma destinação, porque vai ter jogo em Porto Alegre, então as pessoas poderiam ir, porque é próximo, para visitar o parque, que é um grande cânion, com a área de Fortaleza, que a gente chama, que é realmente belíssimo. Então, começou um processo no Instituto Chico Mendes de identificação desses parques, um número desejado, antes eram 20 e tantos parques, foi para 14, depois para 6, para saber o que era viável de fato. O que é viável? Você tinha que ter que construir, você ter que construir estruturas físicas e dialogar com infraestrutura e logística, por exemplo, vias de acesso, onde é que os investimentos de rodovias federais permitiam o acesso dessas unidades. Tem muitos investimentos em rodovias federais hoje que você leva à reserva biológica, que eu não tenho visitação pública. Então, na realidade, foi feito um conjunto de critérios e aí se caiu esse número para investimentos da ordem de 100 milhões, 120 milhões de reais. Esses investimentos não são recursos adicionais, são recursos no planejamento orçamentário do próprio Instituto Chico Mendes. O que tem de recurso adicional é o que a gente colocando a Câmara de Compensação Ambiental funcionando, e nós fizemos, o Ministério do Meio Ambiente, nós destinamos, só nos últimos dois anos, cerca de 225 milhões de reais por unidade de conservação no país, para estados, municípios e federais. E o Instituto Chico Mendes está trabalhando, aquilo que corresponde à parte federal, a um programa de regularização fundiária e investimentos na consolidação dessas áreas. Que ainda não estão preparando os parques, aproveitando o momento da Copa, mas ele vai além, isso vai além da Copa do Mundo. Isso vai para abrir para a sociedade brasileira com usos públicos, fazendo plano de manejo e aí estruturando aquilo que precisa ser estudado, como a gente chama de usos públicos, estrutura mínima para visitação. Isso está sendo feito, isso não está atrasado, comprometido, ao contrário, nós somos só que não são recursos que o governo adicionou, são recursos da gestão do Ministério do Meio Ambiente, que já estavam planejados, só que nós começamos a dar visibilidade e priorizar exatamente para tentar dialogar, não só com o fluxo de gente na Copa, mas dialogar também com quem virá para as Olimpíadas, os grandes eventos no Brasil. Isso está andando, então, acho, obviamente, tem dificuldades, como todos os projetos têm dificuldade, por exemplo, o Instituto Chico Mendes não tem estruturas de projeto executivo, nós não somos uma instituição que constrói obras, etc., nós temos que licitar os escritórios para fazer os projetos básicos, os projetos executivos, tudo isso impacta o cronograma. Mas, toda a questão de plano de manejo, toda a questão de plano de uso, de visitação, tudo isso está andando, inclusive, um programa de regulação fundiária que eu anunciei sexta-feira, já em curso, e com áreas, inclusive, de compensação de unidades de conservação para regularização ambiental. Tem vários mecanismos sendo colocados em prática. Então, essa terceira linha, eu acho que a partir do ano que vem nós estaremos entregando isso, todo o que o presidente Chico Mendes disse, nós vamos entregar nas áreas prioritárias e estamos testando alguns modelos para saber como é que a gente replica isso em outras áreas, em outras unidades de conservação no Brasil. A quarta área tem a ver com a alimentação, tem uma, nesse sistema de governança da Copa, e foi explícito a Copa, questão de incrementar a produção de alimentos orgânicos e dedicar isso a toda a estrutura e infraestrutura que cerca a Copa. E isso acabou propiciando um outro efeito que foi interessante, porque essa iniciativa, talvez esse debate, começa em 2010, e em 2011 nós começamos a discutir no governo a questão da política nacional da agroecologia. E acabou que ano passado foi lançado isso e está se lançando agora consolidando o Plano Nacional da Agroecologia, que é exatamente incrementar a produção de orgânicos no Brasil. Não é só a certificação de orgânicos que você tem como Ministério da Agricultura, mas trazendo o pessoal da agricultura familiar para o dia a dia. Isso é uma coisa que está andando muito bem do ponto de vista da Copa e a gente, na realidade, deseja ampliar essa demanda, essa oferta, perdão, de produtos orgânicos, descentralizando. A Copa nos provoca isso. E o quinto tema é um tema de certificação, que é importante dizer, de certificação ambiental. O Ministério coordenou esse processo, ele tem coordenado esse processo com o Ministério do Esporte, que envolve da BNT, outras instituições como o Inmetro, etc., do governo e da sociedade, para buscar os caminhos de certificação dos estádios, dos equipamentos esportivos. A identificação do processo está feita, como é que vai ser de certificação. Nós temos uma norma, que a gente chama de norma da BNT, dedicada a grandes eventos. Tem uma dificuldade legal. As empresas, para fazerem certificação e querem fazer certificação, embora elas sejam cumprindo práticas sustentáveis, elas não podem usar o logo da FIFA, da Copa do Mundo, para promover as empresas por uma questão de regra da FIFA. Então, a certificação ambiental, que é voluntária, que não tem nada que diga obrigada a você fazer certificação, esbarra numa limitação, que é a limitação de que a FIFA não autoriza o uso da sua marca para uma empresa que fez certificação ambiental e trabalhou, por exemplo, na construção de um estágio, de um equipamento esportivo. Então, nós estamos vendo no Brasil como é que nós convencemos as pessoas, independentemente da marca da FIFA, dizer que eles foram parte de um processo de Copa do Mundo, não estou pensando agora, estou pensando no ano que vem, e que eles possam usar isso como a certificação ambiental, um fator de competitividade, de diferença, de engajamento e de desenvolvimento de tecnologias que muitas dessas empresas tiveram que fazer para se mostrarem mais competitivas, do ponto de vista de licitações, de função de compras sustentáveis, ou seja, as regras editais que o governo recomenda que sejam adotadas. Essas cinco áreas são as áreas que pautam a agenda de sustentabilidade da Copa e, como eu disse, é uma agenda que ela, na realidade, tem como oportunidade a Copa, mas ela abre um espaço muito mais abrangente para você ir além da Copa. Então, tem a questão das Olimpíadas e tem um legado, a gente pode falar de um legado de influenciar mudanças, desde a comida, da agricultura orgânica, até a questão da reciclagem com a inclusão dos catadores, como está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades. Há desafios importantes, há desafios como acabar com o lixão em Brasília e ter um aterro sanitário, como é que os catadores participam disso, nós estamos trabalhando diretamente com o governador, aliás, o governador assinou um termo de cooperação com a gente, se comprometendo a acabar com o lixão no Distrito Federal e implantar o aterro e, associado a isso, uma estratégia de coleta seletiva com a reciclagem como parte do percentual de renda maior dedicado aos catadores. Então, tem agendas ainda a serem implementadas e que nós esperamos que, em 2014, isso esteja estruturado, dialogando com a política de resíduos sólidos, com a questão do plano de segurança alimentar do Brasil, com a questão da agricultura orgânica, com a questão de certificação, o plano nacional de mudança do clima por conta da questão das emissões e a questão do Parque da Copa, da nova estratégia de conservação da biodiversidade que nós devemos estar lançando ainda esse ano. Ministra, nós da equipe da MBR, a gente visitou hoje uma cooperativa de catadores. Então, eu queria que... Gostaram? É, gostamos. Mas eu queria saber da senhora, a Prefeitura do Rio de Janeiro se interessou e fez essa parceria, fez com o BNDES, agora as outras prefeituras também têm que procurar, não é isso? Tem que ter uma... Olha, nós temos o seguinte, a lei de resíduos sólidos fala que você tem... que a responsabilidade de resíduos sólidos é de todos, né? Ou seja, há uma solução a ser construída pelos prefeitos com a questão de destinação adequada, a lei pressupõe consórcios, dá a saída de consórcios, mas mais do que isso, a lei fala o seguinte, nós somos responsáveis como cidadãos, como também o prefeito, como também o setor produtivo. E aí, ela traz como uma prerrogativa no ciclo de destinação adequada de lixo a questão da reciclagem e coloca os catadores formalmente como um elemento estruturante da solução da reciclagem. Então, eles entram na coleta seletiva e entram na questão da reciclagem. Nós constituímos no governo federal um comitê, uma comissão nacional dos catadores. Essa comissão nacional foi responsável por instituir o programa ProCatador. Esse programa ProCatador trabalha exatamente as diretrizes, investimentos e repassos de recursos para prefeituras, para investirem nas cooperativas e na questão de coleta seletiva, naquilo que for cabível. E isso está funcionando. Quer dizer, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro capturou isso. Mas, por exemplo, há empreendedores dentro do Centro Brasileiro de Reciclagem, o SEMPRE, e o pessoal das embalagens, que trabalham hoje com os catadores. Você vê grandes empresas trabalhando com os catadores financiando isso. Quer dizer, empresas não só da área de alimentos, empresas na área de embalagens, que estão trabalhando com os catadores como uma alternativa para ser mais eficientes naquilo que compete, por exemplo, a logística reversa. Então, isso está acontecendo no Brasil. Agora, obviamente, se você pegar a cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade que tem a maior população de catadores, segundo o Sistema, da ordem de 100 mil, ela tem um trabalho enorme do ponto de vista de usar os catadores formalmente na coleta de lixo. Então, se estima que você tem um mercado informal ainda muito grande, tem um preconceito muito grande ainda em relação aos catadores, mas tem programas estruturados do governo federal como pro-catador, que exatamente para eliminar esse preconceito e dar visibilidade, não só transformar esse catador num microempresário, na realidade, alguém que tira o lixo, recicla, reaproveita, e consegue com isso gerar renda, e a própria lei estabelece patamares distintos. Então, isso está avançando e eu acho que grandes eventos como Copa, como a questão da própria visita do Papa, como Olimpíadas, todos os grandes eventos, as pessoas todas estão buscando tornar isso mais visível e tornar isso parte das soluções da sociedade brasileira. Tem muito que ser feito, mas eu acho que se a gente olhar nos últimos cinco anos, mudou muita coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri